Mas eu gostaria que a gente passasse a ter um olhar muito especial para essa questão das gestões que são implementadas nos hospitais. Acho que nós temos que fazer um trabalho aí de capacitação, porque senão nós vamos ficar sempre chovendo no molhado. As coisas não vão e quem paga a conta, como ficou evidenciado aqui nessa audiência pública que terminou há pouco, é o paciente. É o paciente. Lá em Pozo Alegre nós tivemos que aumentar mais 10 leitos para emos de alis, porque a região inteira é dependente. E todo dia chega um novo paciente, lamentavelmente, às vezes não tem o espaço lá. Esse paciente tem que andar 100 quilômetros para ir até o hospital mais próximo, depois mais 100 de retorno. É muito triste. E só quando a doença bate a porta da gente que a gente sabe como é que a coisa é difícil. Então, eu fiquei muito feliz. Quero agradecer aqui ao Rubens, que esteve lá nos orientando. Estou muito feliz com o resultado. Muito obrigado a todos os colegas aí. Obrigada, deputado Rafael, por compartilhar a experiência e o trabalho que essa comissão faz. Quero também registrar a presença de uma mulher que eu sei que é seu esteio, que é seu anjo da guarda, a dona Ana. E já deu para perceber desde ontem o quanto que ela acrescenta no seu mandato. Então, dona Ana, obrigada. Já fiquei sabendo que a recepção foi maravilhosa e eu fiquei com vontade de ir lá mais rápido ainda, além do convite que o deputado Rafael nos fez. Então, muito obrigada. Doutor Frederico. Eu brinco, viu, Silvio, que ela cuida do meu mandato. Ela cuida? E deve cuidar muito bem. E deve cuidar muito bem. Eu quero passar a palavra para o doutor Frederico, que também acompanhou a comissão. Por favor, fique à vontade, doutor Frederico. Nossa querida presidente, Silvia Cristina, todos os demais nobres colegas aqui. E hoje realmente exaltar e parabenizar o deputado Rafael Simões, nosso conterrâneo mineiro, a grande liderança do sul de Minas, que demonstrou o seu trabalho enquanto prefeito de Pouso Alegre, que o habilitou a ter a confiança de, se você vai errar, quase 150 mil pessoas que o elegeram para estar aqui. E o nobre deputado Rafael Simões teve essa iniciativa louvável de levar a Câmara dos Deputados, de levar a Comissão de Saúde na ponta, de sair dos nossos gabinetes, dos nossos plenários e ir na ponta, para realmente avaliar a situação dos hospitais, tanto os hospitais maiores, melhores estruturados, como os hospitais menores. E eu acho que o diagnóstico é muito interessante. A gente viu realmente a dificuldade dos hospitais pequenos, dos hospitais de municípios menores, para manter sua saúde financeira. E é um problema que tem que ser muito discutido e levantado aqui nessa comissão. Além disso, a gente pôde assistir o que é um hospital com uma gestão eficiente, um hospital que só avança, como o Hospital Samuel Libano em Pouso Alegre, que parabenizar não só o senhor, mas toda a equipe do Samuel Libano. E o mais importante é isso, é a gente ter recebido um problema grave, que nos assustou muito, de um hospital de porte média para grande, 155 leis, se eu não me engano, que tem uma dívida de repasse de teto-maque. Teto-maque, para quem está nos acompanhando, é o recurso obrigatório que o Ministério da Saúde paga aos hospitais pelos atendimentos que eles fazem. Esse recurso é pago pela Secretaria Municipal de Saúde e depois repassado aos hospitais. Então, uma dívida de teto-maque de 30 milhões de reais, que está sendo represada pela Prefeitura. Isso realmente, só da gente saber que já teve uma correção de 11 milhões, praticamente no dia seguinte, a gente vê o trabalho que dá resultado da Câmara Federal e, principalmente, da Comissão da Saúde. Então, é uma honra ter participado dessa importante visita técnica, agradecer a recepção fantástica lá que tivemos, a toda a equipe, o novo amigo Rubens participou com a gente também, a Aline, parabenizar o deputado Rafael Simões e acredito que essa é a comissão que demonstra isso, que é a união, porque o que todos aqui querem é que a população lá na ponta tenha uma saúde melhor. E essa iniciativa foi muito focada nisso e leva o nome da comissão. Parabéns, meu nobre colega. Fica difícil até ter palavras de enaltecer, exaltar o que a V. Exª construiu. E é uma honra também estar aqui acompanhada da sua esposa, que foi uma grande anfitriã e é muito bem-vinda nessa casa. Muito obrigado. Obrigada, doutor Frederico. Eu, mais uma vez, gostaria de solicitar a todos que estão nessa sala, não há proibição de conversar, mas que converse um pouco mais baixo. Por favor, eu passo a palavra para a deputada Jandira Feghali, logo após, para o Jorge Sola e ainda a deputada Ana solicitou. Deputada Jandira. Presidenta, eu quero lhe parabenizar, juntamente com o presidente da comissão, pelo trabalho que está sendo desenvolvido, dos debates específicos das diversas áreas da saúde e também pela dinâmica de aprovação dos projetos aqui na comissão. Eu gostaria, presidente, apenas de falar aqui hoje sobre o item que está na pauta, que é o da terapia ocupacional. Eu não poderei ficar toda a reunião, então já quero deixar aqui a minha opinião, porque eu entendo que essa comissão, ao reconhecer e regulamentar determinadas profissões, ela ajuda demasiadamente a visão multissetorial e transversal da saúde. A terapia ocupacional, como o próprio projeto diz e o próprio relatório do deputado Jorge Sola, e aí eu quero parabenizar o Rogério Corrêa e o Jorge Sola, a terapia ocupacional, ela é inclusiva, ela é uma área completamente transversal à psicologia, à fisioterapia, à educação, à cultura, ao esporte. É uma área que potencializa as habilidades, resgata as pessoas e entra num processo de saúde, tanto psíquica como orgânica. Eu entendo que a regulamentação dessa profissão hoje, dando o status de uma profissão regulamentada, sem brigar com nenhuma outra, é muito importante para o SUS, é muito importante para a saúde pública brasileira e para o atendimento às pessoas. Eu me lembro aqui, quando eu li esse projeto, eu me lembrei muito da Nise da Silveira. A Nise da Silveira teve como grande instrumento de incorporação e de inclusão dos pacientes psiquiátricos a terapia ocupacional na arte. Nós já homenageamos aqui a Nise da Silveira, nós já transformamos a heroína da pátria no livro dos heróis e heroínas da pátria. E eu penso que ali é um exemplo muito forte do que significa a terapia ocupacional na vida das pessoas e quando esse instrumental técnico e de conhecimento e de saber, ele é utilizado corretamente para resgatar as pessoas e potencializar as suas competências. Então, eu quero deixar aqui a minha felicidade de ver esse projeto ser aprovado, parabenizar mais uma vez o autor e o relator, e dizer que vai ser um marco histórico para essa comissão aprovar esse projeto hoje. E eu quero deixar aqui já o meu voto favorável e a minha opinião sobre o assunto. Obrigada. Obrigada, deputada Jandira. Inclusive, deputada Jandira, cooperando com a sua colocação, ontem reunida com os gestores da UNIR, que é a Universidade Federal de Rondônia, eu estava clamando para que pudessem abrir novas oportunidades para terapeutas ocupacionais do curso, porque faltam esses profissionais, especialmente, para a saúde inclusiva, especialmente para o cuidado com os autistas e outras deficiências. Tomara que o façam, porque em Rondônia é uma deficiência muito grande e eu não tenho dúvida que também em outros estados, em outros municípios também. Obrigada pela sua contribuição. Deixa eu passar a palavra para esse bonitão. Jorge Sola, contigo a palavra, meu coração. Obrigada. Obrigada. Já estamos na pauta? Ainda não, né? Não, ainda não, mas já deu o quórum. Podemos iniciar? Então, agora eu falo, é, para não perder. Em consenso? Presidente, a gente só precisa, existe um acordo, mas a gente precisa colocar algumas questões antes de colocar em votação. Peço a senhora para permitir uma discussão antes da votação. E os requerimentos antes? É, o que eu estou propondo é seguir o rito, tá, gente? É, isso. É para começar, é para começar os trabalhos iniciais mesmo, seguir o rito até as discussões. Eu abro mão da descrição e deixo para falar. Para falar depois? Deputada Ana. Vamos esperar na hora? Então, você vai ficar mais tempo? É porque a deputada Jandira, ela adiantou, porque ela tem outros compromissos. Tudo bem, só queria, claro, presidente, só queria manter a fala, porque eu preciso me pronunciar sobre um tema, tá? Não, tudo bem. Deputado Diego, eu passo a palavra para o deputado Diego, teve uma reunião e eu gostaria que ele compartilhasse, assim como o deputado Rafael compartilhou conosco. Por favor. Obrigado, obrigado, presidente, deputada Silvia Cristina. Nós tivemos agora, na última quinta-feira, na cidade de Cascavel, graças ao apoio de V. Exª e de todos os membros aqui da comissão, que foi um requerimento aprovado para a realização dos encontros regionais lá no estado do Paraná, para tratar dos trabalhos aqui da subcomissão do transtorno do espectro autista. Então, esse mês é um mês cheio de atividades. Tivemos, na última quinta, o evento em Cascavel. Foi um sucesso. A Câmara de Cascavel estava lotada. Vieram representantes da esfera legislativa municipal de várias cidades de toda a região. Vieram também representantes das associações, entidades de paz de várias cidades, de várias cidades ali do entorno de Cascavel. E eu queria agradecer muito o presidente da Câmara de Vereadores, o presidente Alessio, que foi uma pessoa excepcional, abrindo as portas da Câmara para que esse encontro pudesse acontecer. Nós estamos com muito trabalho, presidente, graças às indicações, reivindicações que vieram pelas famílias, pela sociedade civil organizada e pelos especialistas. Eu queria aproveitar essa oportunidade, se V. Exª permitir, para apresentar um vídeo que a nossa equipe montou, que é um resumo desse encontro que aconteceu em Cascavel. Agora, na próxima quinta, amanhã, acontecerá na Assembleia Legislativa de Curitiba, em Curitiba, através do apoio que nós estamos recebendo também do deputado estadual Amaro e outros deputados que vão participar. E, na outra quinta, dia 28, será em Londrina, graças ao apoio também da Câmara de Vereadores lá em Londrina, vai acontecer esse evento no auditório da Unopar. Então, pedir a atenção dos parlamentares, aqui dos membros da comissão, para um resumo aí do que foi essas atividades lá em Cascavel. Vamos lá. Eu ainda peço mais um silêncio, por favor. Por favor. O autismo foi um sucesso aqui em Cascavel. Agradecer ao deputado federal, Diego Garcia, que tem essa bandeira, fará essa discussão a nível de Paraná, ouvindo a população, para que possamos avançar nas políticas públicas, para todos que têm e sofrem a questão do transtorno do espectro autista. Uma audiência como essa, que está sendo feita hoje em Cascavel, é de suma importância. Nós estamos aí realizando um sonho, que é levar todas essas demandas, que são aqui do município e também comuns a outros municípios do estado do Paraná, inclusive de outros municípios do Brasil, para a esfera federal. Quando a gente fala em autismo, por incrível que pareça, nas formações de qualquer faculdade da área da saúde, existe uma aula de autismo. É inadmissível a formação de profissionais ser assim hoje. Então a minha fala vai nessa direção, gente. A gente só consegue cuidar de autismo se a gente tiver gente para fazer isso. É gente, é profissional. E a agressividade não é característica do autismo. A agressividade é característica de pacientes que não foram tratados adequadamente. A escola sofre, mas a família sofre muito mais, por estar com a criança e, às vezes, com essa dificuldade, dessas barreiras que encontram para o atendimento. Entendemos que as mães que desempenham um papel fundamental nos cuidados dos seus filhos autistas também precisam de apoio. Portanto, estamos buscando a criação de programas que ofereçam atendimento psicológico e médico global para essas mães, que muitas vezes ficam sobrecarregadas e adoentadas devido às demandas diárias. Pensar nessas políticas públicas para o autismo, para a saúde mental de uma forma mais ampla, seria de extrema necessidade. Por que o perito do INSS não tem um treinamento para saber o que é o autista? E por que a gente não consegue acessar o direito que ele tem? Nós autistas também gostamos de cinema. Nós autistas também gostamos de ir nos parques. Nós autistas também gostamos de ir em lojas. A gente gosta de olhar as coisas, só que não tem inclusão. Lidar com o autismo tem que ter capacitação e tem que ter amor. Na próxima semana, teremos o evento em Curitiba e logo após, em Londrina. Presidente, eu quero agradecer muito a Comissão de Saúde da Câmara, porque transmitiu em tempo real também pelos canais aqui da Câmara dos Deputados. Agradecer aos vereadores, que praticamente estavam quase que todos os vereadores de Cascavel presentes, além dos vereadores da região. Também a presença do deputado estadual Batatinha, entre outras autoridades, como o prefeito Paranhos, da cidade de Cascavel, e o vice-prefeito Renato Silva, que tiveram a iniciativa de criar a segunda escola do Brasil com foco para a atenção às pessoas com transtorno do espectro autista. E hoje, essa escola que foi, é um espelho da escola que temos no Rio de Janeiro, ela já ultrapassou na questão da qualidade dos profissionais, do espaço físico, e, obviamente, tem uma fila de espera gigante. Então, presidente, eu agradeço muito o apoio que a Comissão de Saúde está dando, destacar aqui o belo trabalho que a doutora Alessandra, que é presidente da subcomissão, está fazendo. E eu tenho certeza que a Comissão de Saúde vai entregar ótimos resultados ao final dos trabalhos, ainda esse ano, aqui pela Comissão de Saúde. Muito obrigado. E dizer, por último, que eu recebi já o encaminhamento de V. Exª, foi procurada sobre a questão da atrofia da AME, atrofia muscular espinhal, que teve algumas reivindicações para o trabalho da subcomissão de doenças aras, e nós vamos dar encaminhamento, presidente. Obrigada. Inclusive, eu quero dizer para os nobres pares, para todos os deputados, que esses eventos que acontecem na base, com o apoio desta comissão, é claro, em nome do nosso presidente Zé Vitor, estão à disposição para acontecer em outros estados, como bem disse o doutor Rafael, o nosso querido Diego. Logo, estamos marcando em Rondônia, e é um trabalho excepcional. Então, nós vamos dar sequência. O presidente Zé Vitor chegou, já sumiu dos meus olhos, eu sigo e depois ele assume aqui. Tudo bem? Havendo número regimental, declaro aberta a 37ª reunião deliberativa extraordinária da Comissão de Saúde. Informo que esta reunião está sendo transmitida ao vivo pelo canal da Câmara no YouTube. Em apreciação às atas da 35ª reunião deliberativa, 36ª reunião de audiência pública e da reunião conjunta com a ministra da Saúde nos dias 13 e 19 de setembro, respectivamente. Informo que a leitura das atas está dispensada nos termos do parágrafo único do artigo 5º do Ato da Mesa, de número 123, de 2020. Está ruim para ler? Está ruim para trabalhar? Só um minutinho, conversa só... Não tem proibição, tá? Eu não sou autoritária, não, não tem proibição. Mas converse um pouco mais baixo, por favor, tá? Em votação às atas, aqueles que aprovam permaneçam como se acham? Aprovadas. Dou como lido o expediente relativo às correspondências recebidas pela comissão. Informo que o expediente se encontra à disposição aos interessados na página da comissão na internet. Ordem do dia, portanto. Requerimento na pauta. Retiro de pauta e declaro prejudicado. O item 12, pelo requerimento 239, de 2023, tendo em vista a duplicidade de objeto constante no item 6, requerimento 233, de 2023. Antes de passarmos a apreciação dos requerimentos na pauta, informo que a Secretaria da Comissão já está circulando entre os membros a lista de subscrições aos requerimentos, não havendo necessidade de solicitação pelo microfone. Concederemos a palavra para cada um autor e autora dos requerimentos. Após, faremos as votações dos itens. Está combinado? Requerimento, então, do nosso querido presidente. Requerimento de número 228, de 2023, do nosso presidente Zé Vitor, que requer a realização de audiência pública para debater o atraso do pagamento por parte dos planos de saúde aos hospitais privados. Requerimento de número 229, de 2023, da senhora enfermeira deputada Ana Paula, que requer informações da ministra de Saúde sobre a aplicação efetiva da portaria de número 13, de 19 de abril de 2021. Requerimento 230, de 2023, da senhora Ana Pimentel, que requer a realização de visita técnica ao Hospital São João Batista e o Hospital São Sebastião, localizados em Viçosa, lá em Minas Gerais. E tem quatro, que é o requerimento 231, de 2023, da senhora Rosângela Mouro. Requerimento 132, que requer a inclusão de participante na audiência pública do âmbito da Comissão de Saúde para debater o impacto nas redes sociais de autoestima na saúde mental em crianças e adolescentes. E tem quinto, requerimento de número 232, de 2023, também da deputada Rosângela Mouro, que requer a realização de visita técnica dos membros da subcomissão especial para tratar de doenças raras, sub-raras, aos quatro centros de referência de doenças raras no Estado de São Paulo. E tem seis, requerimento 233, de 2023, da deputada Flávia Moraes, que requer a realização de audiência pública para discutir a infraestrutura da conectividade de acesso à saúde. O item agora é o sete, de requerimento de número 234, de 2023, da doutora e deputada Alessandra Haber, e outros que requer o adiamento aos requerimentos 199, 227, para adicionar novos nomes que figuram como convidados e palestrantes do Seminário sobre Políticas de Inclusão de Pessoas do Transtorno Espectro Autista, que ocorrerá no dia 27 de setembro de 2023. E tem oito, requerimento 235, de 2023, da deputada Flávia Moraes, que requer a realização de audiência pública no âmbito da subcomissão especial para debater a telemedicina, telesaúde e saúde digital, sub-tele, para discutir a experiência prática do uso das ferramentas digitais para o acompanhamento de pacientes. O requerimento de número 236, de 2023, que é o item 9, da deputada Flávia Moraes, que requer a realização de audiência pública no âmbito da comissão especial para debater a telemedicina, telesaúde e saúde digital, a sub-tele, para discutir o acesso de ferramentas digitais de diagnóstico. E tem 10, requerimento 237, de 2023, também da deputada Flávia Moraes, que requer a realização de audiência pública no âmbito da subcomissão especial para debater a telemedicina, telesaúde e saúde digital, para discutir o uso de inteligência artificial aplicada à saúde e uso de outras tecnologias emergenciais. O item 11 é o requerimento de número 238, de 2023, da deputada Flávia Moraes, que requer a realização de audiência pública no âmbito da subcomissão especial para debater a telemedicina, telesaúde e teledigital, a saúde digital, a sub-tele, para discutir a realização de interperabilidade em saúde. E o requerimento 12, como já foi dito também. Eu passo agora para o nosso querido Zé Vitor, esse espaço é seu, meu amor. Vem para cá. Vem para cá, bonitão. Vem para cá, bonitão. Silvia Santos. Bom dia. Vamos votar em separado aqui o requerimento 228, de 2023. Qual é o item? É o item 1, que é de minha autoria. A gente pode votar em blocos demais, mas podemos abrir o espaço para a discussão dos requerimentos aqui. Vamos por ordem aqui, né? O item 2 da pauta. Da senhora enfermeira Ana Paula, requerimento 229, de 2023. Presidente, um minuto, por favor. Com vontade. Bom dia, colegas deputados, parlamentares presentes, e que as pessoas que acompanham esta comissão hoje, gostaria de falar um pouco da importância desse requerimento, porque na semana passada fui relatora de um projeto importante que trata, inclusive, do tema desse requerimento, que é a questão dos dispositivos subdérmicos de contracepção. Nós temos hoje uma política de planejamento familiar que busca trazer a autonomia das mulheres para a escolha do método contraceptivo que elas devem utilizar. E a possibilidade dessa incorporação dentro do sistema único é um avanço importante. Os dispositivos subdérmicos foram incorporados recentemente como política pública dentro do sistema único de saúde, que busca, inclusive, abranger um grupo de pessoas que detêm algum tipo de diagnóstico de doença ou estão inseridos dentro de um grupo de vulnerabilidade. Porém, nós ainda não temos a sinalização do planejamento e lançamento da licitação da compra desses dispositivos para que eles sejam colocados gratuitamente nas unidades básicas de saúde espalhadas pelo Brasil. Então, o nosso requerimento é solicitando a ministra da Saúde, a nossa Nízia Trindade, que a gente tenha uma celeridade ou que apresente informações de como está esse planejamento a nível de Ministério da Saúde. Quando é que será feita essa licitação? Como se dará feita essa compra para a incorporação desse dispositivo subdérmico contraceptivo para que as mulheres que são usuárias do sistema único de saúde também possam fazer uso dessa política pública para a contracepção conforme elas queiram, garantindo a sua autonomia. Vale reiterar, senhor presidente, que esse método contraceptivo na sua aplicabilidade é de maneira muito fácil, corresponde a uma aplicação intradérmica como se fosse uma vacina muito simples, bem rápida, que requer pouquíssimos insumos garantindo a essas mulheres esse equilíbrio na contracepção e a possibilidade da autonomia sobre o corpo delas e quando elas vão parir e ter seus filhos. Então, fica aqui o registro, o pedido para que os nossos colegas possam garantir a aprovação desse requerimento para acelerar a política pública de contracepção através do método contraceptivo subdérmico. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada e já peço o apoio dos demais parlamentares. Obrigado, Ana Paula. Agora, na sequência, Ana Pimentel, quer fazer uso aqui da palavra, Ana? Quer apresentar o seu requerimento? É sobre... Faz? Requerimento... Posso falar? Pode falar. Presidente, quero apresentar aqui o requerimento. Nós sabemos, o deputado Rafael, inclusive, colocou de maneira muito contundente na fala dele quando ele relatou visitas nos hospitais do interior de Minas Gerais. Sei que o senhor também conhece bem essa situação. Nós temos muitos hospitais em crises financeiras importantes. Sei que o Ministério da Saúde tem trabalhado. uma política para os hospitais de pequeno porte, obviamente, que dialogado com Conas e Conasemes, que são entidades importantes para a formulação dessa política. E, nesse sentido, nós sabemos que tem dois hospitais, os dois hospitais do município de Viçosa, nesse momento, passam por grave crise financeira. E a minha proposta, a minha proposição é que essa comissão faça uma visita técnica nesses dois hospitais para que a gente acompanhe o trabalho desses dois hospitais. Nós sabemos que um deles está sob intervenção do Ministério Público, inclusive, o que é uma atitude radical e forte que mostra a seriedade e o problema desses dois hospitais em Viçosa. Então, a minha proposta é que a gente acompanhe como comissão e que, juntos, a gente contribua para essa formulação da política dos hospitais de pequeno porte, que nós sabemos que é importantíssima para o interior do país e que precisamos ter também um papel protagonista para a gente contribuir na solução desse problema que é tão grave no interior do país. Muito bem. Na sequência, deputada Rosângela Mouro, nós temos dois requerimentos de sua autoria, se quiser apresentá-los, por favor, o requerimento 231 e 232. Sim, obrigada, presidente. O requerimento 231 é só para incluir mais uma organização, uma entidade para ser ouvida na audiência pública já designada por vossa excelência. E o requerimento 232, presidente, considerando que eu sou membro da Comissão Especial para Tratar das Doenças Raras, a gente pede a visitação técnica nos quatro centros de referências existentes no Estado de São Paulo para que a gente possa visitar. Eles estão aqui elencados para subsidiar os trabalhos das sub-raras. São esses dois, presidente. Obrigada. Obrigado. Nós temos outros requerimentos aqui também. A doutora Alessandra está por aqui? Não. Nós temos alguns requerimentos da deputada Flávia Moraes que a deputada Adriana irá fazer a apresentação e a sua defesa aqui. Os requerimentos 233, 235, 236, 237 e 238. Obrigada, presidente. Na verdade, rapidamente, a deputada Flávia Moraes é relatora da subcomissão de telemedicina, telesaúde, e ela elaborou esses requerimentos que, na minha visão, são importantíssimos, porque são audiências públicas para que a gente possa realmente avançar na saúde digital. Então, tem vários temas elencados. Inclusive, fizemos uma audiência também correlata ontem que falamos de interoperabilidade no sistema público. A gente chamou um representante do Ministério da Saúde, outro do Estado e outro do município. foi uma coisa de casos e boas práticas. Então, basicamente, esses requerimentos para explorar a telesaúde querem falar da infraestrutura que o nosso país tem para a conectividade, o que falta, experiências práticas de ferramentas digitais, acesso, como que está esse acesso, inteligência artificial aplicada à saúde, e também, novamente, discutir interoperabilidade, agora com um outro enfoque. Um enfoque trazendo vários entes, não só o setor público, mas também trazendo o setor privado, também trazendo outras experiências internacionais. Então, é de suma relevância que a gente faça isso. E eu aproveito, inclusive, para convidar todos os deputados aqui presentes para o lançamento da Frente da Saúde Digital, que será terça-feira da semana que vem. Muitos deputados desta comissão integram esta frente, doutor Calil, doutor Frederico, a deputada Flávia Moraes, o Pedro Vestfale, a deputada Silvia, o deputado Zé Vito, e vários outros que... Então, é muito importante que todos participem, porque é isso que vai dar sustentabilidade para o SUS e o acesso que tanto queremos. É isso, seu presidente? Por isso, eu peço apoio de todos e aprovação. Obrigada. Em nome da deputada Flávia Moraes, que é autora dos requerimentos. Obrigada. Muito bem. Lembrando que nós estamos com algumas subcomissões bem avançadas, as discussões, já caminhando para um fim, as subcomissões temporárias. E a gente tem aí já na agenda o compromisso de iniciar a subcomissão de obesidade e também a subcomissão de odontologia. Inclusive, está aqui o Ricardo, que é representante do setor, do segmento. Vamos votar aqui, então, os nossos requerimentos? Com exceção do item 1 da pauta, requerimento 228. Vamos votar os demais. O item número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7, 8, 9, 10 e 11. O item número 12, como vocês sabem, foi retirado de pauta pela sua duplicidade. Em apreciação, os requerimentos. Aqueles que aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado. Vou passar aqui a presidência para o Diego, apenas para a gente votar esse requerimento número 228. Requerimento número 228, de 2023, do senhor Zé Vitor, que requer a realização de audiência pública para debater o atraso nos pagamentos por parte dos planos de saúde aos hospitais privados. Passo a palavra ao autor do requerimento, o presidente deputado Zé Vitor. Brevemente, senhoras e senhores, nós temos uma grande questão a debater no país, que são os planos de saúde, a sua sustentabilidade, a necessidade que o sistema tem que os planos de saúde estejam vigorosos, ativos, mas há também que há que existir por parte deles um compromisso constante para o cumprimento daqueles deveres que assumiram. Então, houve uma série de reclamações na última semana sobre o não cumprimento por parte dos planos de saúde de pagamentos a alguns hospitais. Isso, de fato, coloca em risco o nosso sistema de saúde brasileiro. E nós bem sabemos que todos têm a sua participação, são importantes. Os usuários, independente de que modo acessam o serviço, precisam ser bem atendidos e os planos de saúde precisam cumprir com seus compromissos. Então, fica aqui um pedido de realização de audiência pública para um grande debate com praticamente todas as entidades e representantes do governo que tenha alguma pertinência com o tema e, claro, acima de tudo, os senhores e as senhoras, para que a gente possa debater sobre esse assunto e não ver e não observar diante dos nossos olhos o desmoronamento do nosso sistema de saúde. Então, fica um convite. Na data oportuna, nós realizaremos essa audiência com o apoio de vocês. É isso. Para a discussão do requerimento, deputado doutor Frederico. Muito obrigado, presidente. Na verdade, esse ponto é extremamente crítico hoje para a gente conseguir equilibrar a saúde financeira das operadoras de plano de saúde, que vem passando por um momento muito difícil, com essa amplitude cada dia maior dos roles de procedimento que tem que cobrir, ao mesmo tempo que a gente sabe que a nossa população coberta o plano de saúde em torno de mais de 50 milhões de brasileiros, cerca de 25%, só que os hospitais também precisam dessa sustentabilidade. E entendo ser muito importante encontrar um meio termo, por isso quero parabenizar a vossa excelência por essa brilhante proposta de audiência pública, da qual faremos questão de participar, para tentar trazer contribuição e pacificar um ambiente que é tão importante para 50 milhões de brasileiros. Parabéns, deputado Zé Vito, e conta com a nossa aprovação e apoio. Mais alguém para discutir? Em votação, os deputados que eu aprovo, permaneçam como se acham. Aprovado o requerimento número 228, devolvo a presidência ao presidente Zé Vito. Nós temos um projeto na pauta e apenas colocando todo mundo na mesma página, nós combinamos, numa reunião prévia, de que daqui por diante a pauta será discutida previamente para a gente poder ter um bom andamento. muitos dos senhores têm alguns relatórios em construção, queria pedir aí um compromisso de todos para que a gente pudesse agora no mês de outubro e novembro finalizar a votação de boa parte deles. Hoje nós temos aproximadamente 40 relatórios disponíveis para apreciação, mas a gente precisa de um pouco mais para ter uma pauta bem dinâmica. Há um compromisso de previamente discutir aqueles que têm uma tendência de ser retirado de pauta e esse compromisso vai ser mantido e a gente vai tentar organizar esse debate prévio, por isso na pauta hoje apenas um relatório que é uma consequência daquele que nós votamos na semana passada, ou retrasada, do piso da, não, tem um tempo, do piso da fisioterapia, né? Então esse é uma, nós não estamos tratando de piso, estamos tratando da regulamentação, mas é um compromisso que foi feito com aqueles que estavam presentes. Então, o projeto de lei número 3.364, de 2019, do senhor Rogério Correia, que regulamenta da terapia ocupacional e da outras providências, nós já tivemos o parecer lido pelo relator no dia 13, alguns deputados discutiram a matéria, gostaria aqui de saber se ainda há alguém que queira discutir o tema, deputado Jorge Sola, deputado Frederico, deputada Alista, então deputado, deputado Jorge Sola, primeiro a mim, Frederico, talvez você motive, Jorge, não, Jorge. Obrigado, presidente. Nós já tivemos a leitura do relatório anteriormente, foi feito vistas, e eu só quero agora nesse momento registrar, agradecer o apoio dos colegas parlamentares que apresentaram sugestões, o deputado Frederico está aqui, mas teve outros parlamentares também que o fizeram, e agradecer aos profissionais que representam a categoria na Abrato, nas entidades que também têm acompanhado para e passo, registrar que as demandas que surgiram a partir da reunião passada, praticamente todas foram equacionadas, atendidas, e registro que o projeto, parabenizar o deputado Rogério Corrêa que está aqui conosco, autor do projeto, e eu diria que o projeto foi aperfeiçoado com o debate nessa comissão e com as sugestões que foram trazidas pelos colegas e incorporadas. Acho que é um projeto que se aperfeiçoou e diria a vocês até, presidente, que é um exemplo da organização da categoria, uma profissão nova, uma profissão relativamente recente, que já conquistou um espaço importante na área de saúde e que a regulamentação demarca essa evolução profissional, estabelece parâmetros, amplia o escopo da sua atuação, tira as áreas de sombreamento existentes, porventura existentes com outras profissões, e integra a profissão no âmbito da área de saúde e do conjunto do trabalho multiprofissional que é indispensável para o nosso sistema de saúde, tanto no âmbito do SUS quanto no âmbito da saúde privada. E, mais do que isso, eu diria que esse projeto, o deputado Rogério Corrêa, vai nos ajudar a ampliar a formação de profissionais nessa área. É uma profissão que hoje tem um déficit já muito grande. No nosso caso, na Bahia, nós passamos vários anos sem nenhum curso de terapia ocupacional. Foi aberto pela Universidade Federal da Bahia recentemente um curso, ainda não formou a primeira turma. A boa notícia é que a perspectiva é tão forte, é tão animadora que a nossa Universidade Federal da Bahia, que vai formar a primeira turma ano que vem, já aprovou a proposta de um segundo curso no campus de Vitória da Conquista, já encaminhou para o MEC a proposta de abrir também em Conquista um segundo curso terapia ocupacional e é uma profissão que hoje vários serviços estão buscando profissionais. Então, só temos a considerar a importância desse projeto, fortalece a profissão, estabelece parâmetros e estimula a ampliação da formação de profissionais nessa área. Então, parabenizar o autor e agradecer aos colegas que participaram do esforço de aperfeiçoamento do projeto e a todos os profissionais que estão aqui acompanhando conosco para e passo gente que nem pão quente aqui com a gente em todas as atividades. Na verdade, foram eles que ajudaram a aperfeiçoar o projeto com as contribuições que vieram dos colegas daqui da comissão. Muito obrigado. Muito bem. Frederico. Senhor presidente, esse projeto foi pautado aqui na semana anterior e foi detectado uma série de falhas e problemas que poderiam comprometer outras profissões devido à atuação da terapia ocupacional e eu quero elogiar aqui o deputado Fernando Máximo que está aqui presente. Muito obrigado. Vossa excelência foi ímpar aí na construção de um acordo assim como parabenizar o deputado Geraldo que fez a solicitação de vista ao projeto entendendo que deveria aperfeiçoar. E a gente colocou que quem exige o ódio fica com péssimo e tem que ter um acordo, tem que ter um consenso. Então, senhor presidente, várias situações aqui que é nosso ver, principalmente a gente que também atua na área médica, a gente viu como muito graves foram corrigidas e essas alterações corrigidas elas geraram uma espécie de acordo. Então, quero parabenizar os profissionais aqui representando suas categorias e principalmente ao relator Jorge Sola por ter atendido e acatado as modificações e eu tenho a felicidade de conversar com o deputado Jorge Sola e vejo que ele tem que construir um grande projeto para elevar essa categoria profissional tão importante. Só que, assim, aqui a gente tem um problema de tempo e realmente levantando algumas outras questões foram várias associações inclusive o Conselho Federal de Medicina nos procuraram e eu não vou quebrar acordo, acordo é feito para ser cumprido, mas lembrar que esse projeto aqui hoje ele é, chegou ao nosso lado aqui o deputado Geraldo Rezende que já agradeci vou reforçar de público intervenção fundamental de vossa excelência mas o que acontece tem algumas alterações aqui que vão ser aprovadas aqui hoje mas provavelmente vão sofrer resistência da frente e talvez a gente consiga já minimizar esse dano aqui então eu quero colocar aqui senhor presidente os nossos ressaltos respeitando o acordo mas a gente precisa colocar por exemplo tudo no artigo quarto que é o privativo essa palavra privativa é muito forte privativa mais ninguém pode fazer só o terapeuta ocupacional elaborar diagnóstico terapeuta ocupacional a princípio diagnóstico nosológico é uma atividade médica então isso gera alguma questão aí mas passamos executar interpretar emitir laudos de teste de avaliações no âmbito da sua formação discutimos muito como é na formação tudo bem agora o inciso oitavo agradeço até porque já conversamos promover desenvolver restaurar recuperar manter a capacidade mental da pessoa para a realização das atividades cotidianas é quase como se o terapeuta pegasse a exclusividade da atenção à saúde mental então isso aqui eu acho que vai ser excluído com consenso de todos esse inciso oitavo fica excluído agora a gente tem que destacar uma questão de ensino aqui complicada porque está colocando o projeto que o terapeuta ocupacional vai ter a atribuição privativa de exercer o magistério nas disciplinas profissionalizantes da graduação terapia ocupacional ou seja só o terapeuta ocupacional vai poder dar aula na faculdade terapia ocupacional será que outros profissionais não poderiam em algumas disciplinas não está escrito está escrito se for do interesse pode não não o inciso décimo eu vou ler eu vou ler de novo vamos lá o espaço é para isso felizmente é o único texto hoje aqui quanto mais melhorar esse texto menos problemas vocês vão ter na frente atividade privativa atribuições privativas exercer o magistério nas disciplinas profissionalizantes da graduação em terapia ocupacional eu entendo que isso não é ideal por que que um outro profissional um enfermeiro um psicólogo um fisioterapeuta não pode dar um médico não pode dar alguma aula no curso de graduação da terapia é como se montasse uma faculdade que só o terapeuta ocupacional pode ser professor pode suprimir esse não 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 mas entendeu então assim a gente está colocando isso aqui eu acho muito perigoso porque só só ele pode ser professor e da mesma forma da mesma forma o artigo décimo segundo o inciso décimo segundo botou como exclusivo que só o terapeuta ocupacional pode coordenar curso de graduação e pós-graduação em terapia ocupacional assim todas as faculdades outras áreas podem ser o coordenador do curso né fisioterapia pode coordenar enfermagem enfermagem pode coordenar medicina medicina pode coordenar psicologia e agora vocês estão colocando terapia ocupacional só terapeuta ocupacional pode coordenar e só terapeuta ocupacional pode dar aula eu entendo isso aí não vai ser quebrado o acordo não vai ser vai receber meu voto favorável mas isso aí eu entendo que é uma questão que vai ser discutida lá na frente tá é isso aí são os detalhes do artigo quarto artigo quinto atuar em serviços programas e projetos de promoção proteção e recuperação da saúde de prevenção aí volta diagnóstico e tratamento de doenças diagnóstico e tratamento de doenças é uma atribuição médica médica então a nossa sugestão atuar em serviços programas multiprofissionais nos níveis assistenciais do sistema único entendeu porque aqui realmente a gente entende que está tendo uma interferência forte tá no inciso quinto a questão também de dúvida habilitar e reabilitar então a gente quando a dúvida quando o terapeuta ocupacional habilita que a habilita a gente entende que é um processo da vida uma criança nasce ela começa a ser habilitada para a vida pelos pais pela família depois pelas escolas pela habilitação da vida não é uma profissão que habilita a pessoa ela reabilita quando a pessoa tem alguma deficiência algum problema de saúde aí reabilita então a gente são sugestões gente eu sei que é difícil igual eu estou falando para vocês a gente tem que colocar isso aqui para tentar aperfeiçoar o projeto né e e a última questão é o atestado atestado como atividade médica mas vocês foram muito gentils e cortesos e vocês aceitaram o laudo terapêutico ocupacional então atestado ocupacional atestado terapêutico ocupacional então senhor presidente colocar isso aqui em discussão já que se esse inciso décimo inciso décimo segundo manter a exclusividade que só pode coordenar a faculdade terapia ocupacional curso de graduação para graduação e só pode dar aula o terapeuta ocupacional aí os artigos décimo oitavo décimo nono e vigésimo os incisos décimo oitavo décimo nono e vigésimo do quinto artigo são absolutamente incoerentes porque colocam que o profissional terapia ocupacional tem a exclusividade no curso dele e pode atuar nos outros então a gente queria se for manter esse daí do décimo queria que colocasse terapia ocupacional que ele só possa atuar na terapia ocupacional isso aí ficou uma coisa meio incoerente na minha opinião teria que suprimir esse privativo do terapeuta ocupacional e manter o restante do texto em relação a parte educacional mas volto a falar não vou falar mais fiz os meus comentários e vamos deixar caminhar a proposta mas certamente algumas dessas questões vão ser discutidas mais a frente em outras instâncias porque a gente entende que é fundamental a regulamentação do terapeuta ocupacional deixar claro isso se a gente não entendesse a gente não deixaria esse projeto estar em pauta e a gente vai a gente entende mas é importante que é uma lei gente é uma lei que passa a valer depois vai chegar na faculdade de terapia ocupacional vai precisar do professor de anatomia muito competente e não vai ter porque só o terapeuta ocupacional pode dar aula então a ideia é aperfeiçoar o projeto muito obrigado mais uma vez agradecer muito ao relator Jorge Sola que sempre atendeu as recomendações aqui e faz um trabalho maravilhoso ele passou a experiência dele com a terapia ocupacional e quer realmente fazer história aprovando um projeto de tamanha importância e agradecer parabenizar meu conterrâneo também deputado Rogério Correia pela autoria do projeto muito obrigado espero que tenha um aperfeiçoamento ainda melhor para evitar problemas à frente muito bem bom eu gostei das considerações do doutor Frederico acho que poderiam ser consideradas deputado Alice na sequência deputado Ana Pimentel deputado Alice disse você é o próximo pois não sem problema saudar o deputado Rogério Correia autor do projeto deputado Jorge Sola o relator não é dizer que as considerações feitas pelo deputado que anteriormente aqui doutor Frederico elas tem algumas questões que precisam de fato passar pelo aperfeiçoamento no entanto é muito urgente que a terapia ocupacional tenha a sua regulamentação atualizada e evidentemente o projeto terá que seguir seu curso e atualizações e soluções para áreas cinzentas do ponto de vista interprofissional podem ser resolvidas apenas com um ajuste de redação então eu quero saudar o cumprimento do acordo eu sou apenas suplente nessa comissão e não tenho direito a voto mas vim aqui trazer a minha solidariedade ser essa comissão uma referência obrigada e apoio obrigado deputado Rui e apoio integral a atualização da regulamentação da terapia ocupacional que tanto lutei na Bahia para que esse curso da Universidade Federal acontecesse com quase uma dezena de audiências com a participação do conselho regional de fisioterapia e terapia ocupacional e na última semana me reuni com o sindicato que é também dos fisioterapeutas e do ITO para que a gente pudesse aumentar a rede de solidariedade e de apoio a essa regulamentação parabéns obrigada presidente deputado Fernando Márcio na sequência Ana Pimentel bom dia presidente bom dia caros colegas parlamentares presentes bom dia a todos os terapeutas ocupacionais aqui presentes quero cumprimentar o deputado Jorge Sola pelo relatório e também por essa questão de analisar modificar os textos como disse o deputado Frederico na questão de sensibilidade de formar um acordo então parabéns deputado quero reiterar a importância dos terapeutas ocupacionais esses profissionais que junto com nós médicos com os demais profissionais da saúde trabalham em equipes multiprofissionais multidisciplinares salvando vidas cuidando de pacientes e nós entendemos a importância tão grande desse profissional e da regulamentação da profissão tudo que nós combinamos no acordo doutor Frederico falou fizemos um acordo da corda é para ser cumprido só que o doutor Frederico levantou alguns pontos aqui que o conselho federal de medicina nos passou que alguns psicólogos vieram falar com a gente até fisioterapeuta veio falar com a gente e que são pontos que realmente são contraditórios que vão prejudicar os próprios terapeutas ocupacionais lá na frente essa questão do magistério essas demais questões que foram levantadas aqui pelo doutor Frederico e que em outras comissões inclusive eles podem ter problema então às vezes está querendo o 10 mas a gente pode tentar ver a possibilidade o acordo está feito está firmado a gente vai cumprir o acordo mas pensando em vocês mesmo talvez seja interessante recuar em alguns pontos para evitar de chegar em uma comissão futura perder e aí vai arquivar isso vai demorar sabe Deus quanto tempo para ser votado e nós sabemos da urgência da necessidade de ser votado então todos os pontos eu concordo com 100% dos pontos levantados pelo doutor Frederico também fui procurado por psicólogos por fisioterapeutas e pelo conselho federal de medicina contra esses pontos e aí vão ter problema lá na frente e são coisas que realmente eu vejo que é ruim essa questão do magistério esses demais pontos que ele levantou são ruins para vocês se ficar dessa forma fica privativo do terapeuta ocupacional não é legal nas demais profissões não tem isso como ele falou curso de medicina quando eu fiz medicina era um farmacêutico que era coordenador do curso porque que no curso de terapia ocupacional só vai poder ser terapeuta ocupacional então fisioterapeuta enfermeiro psicólogo médico podem se revezar nas coordenações nas graduações e pós-graduações então são pontos prejudiciais para os senhores o acordo está mantido o que nós falamos está mantido o acordo não tem como mudar a gente não vai mudar entretanto eu sugiro que vocês repensem esses pontos e mudem para evitar em outras comissões perderem e o prejuízo ser maior nós estamos na cara do gol para aprovar isso pode recuar caso não tenha essas alterações tá muito obrigado presidente parabéns deputado Jorge Sol deputado Frederico deputado Diego Garcia deputado Geraldo Rezende que foi quem pediu vista aí tá muito obrigado bom dia a todos deputado Ana Pimentel depois Rui na sequência o Geraldo é quero presente eu quero parabenizar o autor Rogério Correia meu colega e parceiro também de caminhada no estado de Minas Gerais cumprimentar o relator Jorge Sola pelo trabalho e quero nesse momento também cumprimentar de maneira muito efusiva e animada os terapeutas ocupacionais nós que trabalhamos dentro do sistema único de saúde sabemos que essa categoria profissional é fundamental para o cuidado dos pacientes para o cuidado desde o diagnóstico tratamento e a reabilitação ou seja passando por todas as etapas que nós temos do cuidado aos pacientes do cuidado e acolhimento as pessoas que vivem com condições agudas condições crônicas são diversas atribuições específicas da terapia ocupacional e para nós é fundamental esse processo agora esse projeto de lei que vai de fato reconhecer o que na prática já acontece que é um cuidado com qualidade uma assistência acolhimento aos pacientes que precisam dentro do sistema único de saúde de atenção e cuidado então eu quero cumprimentar o trabalho dizer que é uma honra e uma alegria participar desse momento que é um momento histórico para o sistema único de saúde nós estamos reconhecendo e dando visibilidade reconhecendo oficialmente uma profissão que já existe uma profissão que já existe na prática então é um trabalho e parabenizar o trabalho da comissão por ter feito todas as discussões todos os debates queria dizer sobre os pontos apresentados pelo deputado que o apresentou meu também querido colega de estado Minas Gerais que primeiro ponto com relação às disciplinas profissionalizantes não existe uma contradição entre outros profissionais da aula pelo texto que foi apresentado ou dos profissionais da aula no curso de terapia ocupacional o que o texto está especificando é que aquelas disciplinas que são precípuas ou seja cujo conteúdo cuja prática é específica da terapia ocupacional ela precisa ser ofertada por profissionais terapeutas ocupacionais assim como nos demais cursos da área de saúde o que é de atribuição da enfermagem é a enfermagem que dá na parte profissionalizante está muito bem especificado então não vejo nenhum conflito não vejo como isso possa conflitar com outros profissionais dando aula no curso de terapia ocupacional e na parte de diagnóstico e tratamento nós sabemos que é um debate mais longo que na verdade todas as profissões da área de saúde também tem atribuição de diagnóstico tratamento e reabilitação a gente sabe que existe uma disputa entre categorias mas é justo que todas as profissões da área de saúde todas tenham também o reconhecimento naquilo que se refere a sua prática no diagnóstico e no tratamento então acho que o projeto de lei está muito bem feito quero parabenizar e acho que devemos aprová-lo como foi apresentado deputado Rui Rui Carneiro senhor presidente começar colocando o nosso apoio à regulamentação dos profissionais terapeutas ocupacionais me dirigir a vocês fazendo um comentário elogioso porque não é qualquer pessoa que consegue ser um terapeuta ocupacional é uma pessoa que tem uma sensibilidade a mais e é importante que isso seja dito vocês previnem integram e reintegram as pessoas que mais precisam na sociedade não existe efetivamente trabalho senhor presidente mais bonito do que esse então meus parabéns a vocês fazer um comentário em relação a fala do doutor Frederico e é importante que o deputado Frederico não seja visto com olhos negativos muito pelo contrário ele quando faz algumas colocações e algumas no nosso entendimento no meu entendimento foram pertinentes zelando para que o projeto efetivamente se conclua que é o mais importante sola é o mestre dos mestres eu tenho certeza que nós vamos sair daqui com a solução e com esse assunto efetivamente encerrado para o bem dos brasileiros muito obrigado muito bem só para ordenar aqui o próximo vai ser o Geraldo Bebeto volta a palavra para o sola a gente vota junto com o Rogério também se manifestar e a gente encerra a discussão aqui Geraldo muito bem eu acho que nós estamos avançando bastante e aqui eu mais uma vez eu friso durante os mandatos anteriores eu tenho uma quantidade bastante razoável sexto mandato só estive ausente no mandato anterior porque eu estava cumprindo outra missão que era ser secretário de saúde do estado eu tenho trabalhado muito e os terapeutas ocupacionais como todas as outras categorias sabem muito bem para que a gente tenha delimitado o campo de atuação de cada uma dessas categorias sou médico de formação há 20 anos não estou mais na profissão já que a atividade parlamentar me exige o tempo todo mas eu não deixo de fazer algumas ponderações até para a gente evitar atritos futuros trabalhamos aqui pedivistas porque logicamente entendia que existia algumas desconformidades no projeto que geraria tensões entre categorias eu quero parabenizar aqui a equipe o Frederico o Fernando Máximo todos aqueles que puderam fazer um entendimento junto com o relator Jorge Sola não pude participar de uma reunião no gabinete do Fernando Máximo na semana passada já que tinha uma audiência naquele mesmo horário mas eu gostaria de saudar esses entendimentos que são importantes para o trânsito do projeto que já tem que passar em outras comissões até chegar ao plenário nosso compromisso não só com os terapeutas com os fisioterapeutas com o serviço social com os fonoaudiólicos é de pele eu trabalho no entendimento que só equipes multidisciplinares podem construir o SUS que eu ajudei a construir desde os meus tempos da Universidade Federal do Ceará e tenho trabalhado nisso intensamente mesmo agora dia 29 está pré-agendado uma reunião com o governador com o secretário do meu estado para discutir cursos de graduação na UEMES que é a Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul já que curso de graduação em terapia ocupacional não existe no meu estado assim como também de fonoaudiólogo eu disse na reunião anterior que foi feita uma seleção por entidades e que dos sete profissionais que acolheram essa seleção cinco eram do Nordeste Brasileiro ou seja nós não estamos formando profissionais lá com a grande quantidade que estão necessitando vamos trabalhar as ponderações que fizeram aqui que fez aqui o deputado deputado Frederico são pertinentes o conselho federal de medicina foi acionado também deu um aval que a gente pudesse continuar nesse patamar e acredito que o deputado Jorge Sola com a sua experiência e acima de tudo com também sendo um construtor do SUS lá na Bahia construtor do SUS dentro do Ministério da Saúde quando ele já exerceu cargos importantes dentro dessa esfera eu acredito que ele vai fazer as ponderações adequadas e nós vamos marchar para construir um consenso fazer com que esse projeto seja aprovado aqui e logicamente aprovado aqui que ele possa transitar em outras comissões com muito mais êxito parabéns seu presidente pela essa iniciativa que isso parabéns para nós Bebeto na sequência Jorge So Presidente deputado Zé Vitor queria aqui parabenizar os autores deputado Rogério Correia o relator Jorge Sola por esse pedido aí de aprovação de substitutivo regulamentando a terapia ocupacional com certeza vem de encontro há uma demanda muito grande no nosso Brasil e eu queria aqui parabenizar todos esses profissionais e quero também citar aqui que na minha cidade São João de Miriti uma cidade da Baixada Fluminense uma cidade que fica no centro de todas as cidades da região metropolitana do Rio de Janeiro nós estamos lá praticamente inaugurando um centro de reabilitação que vai atender de 700 a 800 pessoas por mês vai atender necessidades especiais autismo paralisia facial enfim esse tratamento vai ser um tratamento de hidroterapia vai ter um complexo esportivo do lado inclusive onde nós vamos atender em média 700 800 pessoas por mês em breve está inaugurando eu vou fazer um convite a vossa excelência como presidente da comissão de saúde aos deputados aqui dessa casa da comissão de saúde para conhecer esse centro de reabilitação que vai ser talvez o melhor e maior da Baixada Fluminense para atender as necessidades especiais então quero aqui fazer cura com todos os deputados nessa aprovação desse substitutivo que regulamenta a terapia ocupacional para esses profissionais trabalhar e dar o de melhor para essas pessoas especiais que precisam tanto em todo o Brasil muito obrigado pela oportunidade senhor presidente muito bem meu bem obrigado deputado Jorge Sola queria agradecer as contribuições dos colegas parlamentares e eu consultei ali os nossos representantes da categoria são basicamente três pontos que foram trazidos agora além dos além de todos os outros que já foram pacificados anteriormente eu diria que esses três pontos eles dizem respeito ao mesmo âmbito que é do âmbito do magistério do ensino nos cursos de terapia ocupacional eu vou colocar inclusive minha opinião pessoal né de que a gente não pode ter uma visão corporativa da formação profissional a formação é obviamente quando aparece no artigo no artigo quarto atribuições privativas no item décimo exercer o magistério nas disciplinas profissionalizantes da graduação é óbvio que aqui não está se dizendo respeito a toda da disciplina do curso né eu fui professor durante um bom tempo de epidemiologia na graduação eu dava epidemiologia no curso de medicina no curso de enfermagem no curso de farmácia e no curso de nutrição eu seguia a dar em quatro cursos diferentes sem ser nutricionista sem ser farmacêutico sem ser enfermeiro sendo médico então o meu entendimento aqui que diz respeito aqui obviamente seria restrito às disciplinas profissionalizantes no item décimo primeiro eu acho até que a observação é até mais pertinente porque quando você fala supervisão e perceptoria de estagiários de curso de graduação em terapia ocupacional diz respeito a todos os estágios durante o curso e nós temos estágios mais diversos estágios que necessitam da supervisão de um terapeuta ocupacional pela sua inserção e outros que não e o terceiro item que eu desse o segundo coordenação de curso de graduação e pós-graduação em terapia ocupacional eu acho que também merece uma reflexão porque a atividade de coordenação de um curso não é necessariamente obrigatória de ser exercida por um profissional daquela formação profissional eu concordo que quando você tem um coordenador que é o profissional daquela formação facilita a relação dele com os outros colegas professores facilita a relação dele com o mundo do trabalho daquela profissão mas frente a essas observações julgando pertinente a necessidade de adequações a nossa sugestão presidente já combinada com a representação da categoria que esses três itens o décimo do magistério nas disciplinas profissionalizantes o décimo primeiro da supervisão e preceptoria de estágio e o décimo segundo da coordenação de cursos de graduação e pós-graduação passassem para o artigo 5º que trata de atribuições que não são privativas do profissional da terapia ocupacional eu acho que isso resolve e eu acho que podemos até só aproveitando a oportunidade tentar pacificar esse entendimento até para quando surgiremos outros projetos que tratem de outras categorias um entendimento mais amplo de respeito à questão do magistério podemos até buscar a gente não cria jurisprudência aqui mas dizer que esse entendimento não seja só para a terapia ocupacional que a gente tenha um entendimento que a formação dos profissionais da saúde permite que um coordenador de um curso de graduação de medicina não seja médico permite que um supervisor de estágios de um curso de enfermagem muitas vezes não precise de enfermeiro pode ser de outra profissão dependendo do tipo de estágio da mesma forma dependendo da disciplina na graduação ou na pós você pode necessitar obrigatoriamente de um terapeuta ocupacional ou não então é só tentar construir esse entendimento mais amplo e com isso a gente transferiria esses três itens para o artigo 5º obrigado muito bem Rogério eu vou votar só dois três deputados não se manifestaram até então não que eu tenha visto deputado Dimas deputado Márcio deputado Rafael Simões algum de vocês quer fazer uso porque nós já vamos encerrar a sessão a reunião então deputado Dimas e a sequência é o Rogério bom dia senhor presidente desculpe aqui aqui o doutor Freire está lembrando aqui não mas eu aproveitar junto também o artigo 8º a gente leva o item 8º junto com o 10º 11º e 12º a gente leva também para o artigo 5º porque o 8º diz respeito a promover desenvolver restaurar recuperar e manter a capacidade mental da pessoa para a realização da agilidade do cotidiano eu considero que qualquer profissional de saúde qualquer profissional de saúde ao lidar com o seu paciente ao lidar com o seu paciente não cuida somente das condições físicas é obrigação de qualquer profissional de saúde na relação com o paciente se preocupar e ajudar e contribuir para o desenvolvimento da capacidade mental da pessoa na sua vida cotidiana muito bem Bom dia senhor presidente eu gostaria em primeiro lugar parabenizar aqui o companheiro Rogério Correia pela sensibilidade do projeto de lei elogiar mais uma vez o Sola nós tivemos aqui Sola na reunião passada um debate parecido da questão da formação da preceptoria do curso da especialização do multiprofissional e aqui foi debatido da importância da gente ter esse conhecimento eu acho que em função do próprio ganho para a classe eu acho que essa a gente tem que pensar do curso ser mais abrangente e outros profissionais também porque o trabalho hoje o trabalho da equipe médica hoje da equipe da saúde como um todo é necessário que a gente tenha um conhecimento mais ampliado então colocar esse ponto de vista nosso aqui muito obrigado Doutor Márcio quero só apenas parabenizar os pares pelo relatório parecer consensual isso é importante para essa casa parabenizar Rogério Correia o relator também parabenizar aqui o Conselho Federal de Medicina que também entendeu a importância da regulamentação eu quero aproveitar e registrar aqui a presença do presidente da frente parlamentar de odontologia eu como cirurgião dentista em breve vou apresentar várias demandas da odontologia já estive conversando com o presidente mas sempre eu tenho dito que é importante reconhecer nessa casa mas é importante também fazer valer ao que é votado aqui os projetos como o piso que às vezes a gente observa tanta luta dos profissionais mas os municípios até as entidades privadas não faz valer o piso que é votado nessa casa aqui então precisamos ter uma cobrança e fazer valer o que é tratado dialogado e votado nessa casa obrigado presidente deputado Rogério Correia nós já vamos passar para a votação bem deputado Zé Vitor presidente aqui da comissão de saúde eu queria em primeiro lugar agradecer a todos os membros desta comissão que certamente vão nos ajudar e vão aprovar por unanimidade esse projeto tão importante agradecer particularmente Jorge Sola meu companheiro também do Partido dos Trabalhadores e relator desse projeto e cumprimentar então a todos e todas pelo apoio que recebemos cumprimentar também os companheiros e colegas que estão aqui da terapia ocupacional fazendo assistência da aprovação do projeto e ele já vem acompanhando isso em várias comissões nós conseguimos eu apresentei o projeto aprová-lo na comissão de trabalho e administração pública na CETASP na legislatura passada a relatora foi a Érica Cocai já tinha algumas modificações que foram feitas de aperfeiçoamento no projeto e também aprovamos por unanimidade o projeto veio para cá acho que as mudanças eu concordo com todas agradecer as sugestões que foram feitas e agora ele vai para a comissão posteriormente a Érica de Comissão de Constituição e Justiça na Comissão de Constituição e Justiça ela é a última e é também um prédio de lei conclusivo nas comissões então não é necessário que vá ao plenário em seguida vai ao Senado e nós vamos continuar a luta para que isso seja urgente no Senado a aprovação do projeto e a sanção pelo presidente Lula desse importante projeto de lei só de ter o Jorge Sola como relator aqui já é uma garantia que o presidente Lula sabedor do conhecimento dele vai com certeza fazer a sanção desse projeto de lei agora é uma regulamentação muito importante presidente é uma profissão que está se expandindo sem sombra de dúvida há uma carência ainda grande a demanda é grande é uma comissão reconhecida pela por aquilo que é de utilidade que a profissão tem hoje no mundo moderno ela se faz ainda mais premente e por isso tem se expandido tanto e agora ter a profissão regulamentada vai nos ajudar a ampliar os cursos universidades e faculdades com a graduação e pós-graduação em terapia ocupacional então acho que é uma grande conquista não apenas para os terapeutas ocupacionais mas principalmente para aqueles que precisam do serviço da terapia ocupacional no Brasil que cada vez se amplia mais e tem mais consciência sobre isso só para terminar acho que ele tem um artigo importante que é a jornada de trabalho de 30 horas isso é importante estar contido realmente a jornada no projeto de lei porque nós vimos por exemplo no piso da enfermagem foi feita a reglamentação mas não se estabeleceu a jornada e o Supremo acabou colocando uma jornada de 44 horas semanais no caso da enfermagem o que não é justo então aqui está estabelecido uma jornada justa que é a jornada de 30 horas então felicitar aqui todos os representantes da profissão que estão aqui e agradecer mais uma vez a todos os membros deputados e deputadas da comissão de saúde muito obrigado muito rápido senhor presidente parabenizar agradecer a sensibilidade do deputado Jorge Solo relator também do autor Rogério Correia mas é o último detalhe que talvez não seja consensual aqui mas é o que vai ter problema na frente é o inciso primeiro do artigo 5º onde deixa claro que o terapeuta ocupacional também tem atribuição de diagnóstico e tratamento de doença isso realmente é uma invasão vou finalizar aqui se não fosse isso eu estava dando um abraço parabenizando falando que ia aprovar no senado que ia fazer tudo entendeu foi o único que realmente ficou para trás aí mas está feito acordo desde o começo a gente falou que era um acordo era discussão para aprimorar o projeto parabenizo os terapeutas ocupacionais justíssimo vocês terem a sua profissão regulamentada por lei e parabenizar e agradecer a sensibilidade do nosso líder Jorge Solo aqui Rogério Correia mas se puder trocar aqui recuperação de saúde e prevenção e equipe multiprofissional e retirar diagnóstico tratamento de doença que esse está muito forte eu tenho certeza que vai andar muito mais fácil se não puder nosso voto é a favor que a gente tem acordo e acordo precisa ser cumprido parabéns aos terapeutas muito bem Jorge vamos resolver essa não necessariamente mudar mas encerrar a discussão eu acho que nós já demos todas as mostras da boa vontade da acolhida das sugestões para aperfeiçoar o interesse nosso aperfeiçoar agora esse item aí acho que tem um entendimento equivocado do colega só lendo aqui junto lendo junto e pensando junto atuar atuar o artigo 5º diz respeito presidente não são atribuições privativas o artigo 5º são também atribuições do terapeuta ocupacional quando diz também diz respeito há um conjunto de profissões que tem essa atribuição atuar em serviços programas e projetos o texto principal é esse atuar em serviços programas e projetos quando eu falo serviços programas e projetos que ele vai atuar ele vai atuar na equipe que serviços programas e projetos são esses são voltados para promoção proteção recuperação prevenção diagnóstico e tratamento de doenças nos níveis assistenciais do sistema único de saúde nas diversas modalidades e contextos assistenciais presidente então não está dizendo que ele vai fazer diagnóstico nosológico então o entendimento ainda não está correto ele vai atuar em serviços programas projetos vai trabalhar na equipe multiprofissional no âmbito desse conjunto de atividade do SUS registrada essa sua fala aqui e também a do doutor Frederico vamos encerrar a discussão aqui acho que nós construímos um bom texto vamos a votação senhores deputados e senhoras deputadas que aprovam permaneça como se acha aprovado vale só um destaque aprovado com complemento de voto do deputado Jorge Sola que fez aqui verbalmente nós já estamos caminhando para o fim da nossa reunião a deputada Ana Pimentel tem uma comunicada a fazer senhor presidente nessa semana nós assistimos cenas lastimáveis e repugnantes infelizmente oriundas de estudantes de medicina que circularam pela imprensa nacional pelos meios de comunicação pelas mídias que nós vimos estudantes de medicina em explícitos atos obscenos mostrando suas genitálias em condutas expressamente de futuros profissionais de saúde que deveriam estar inseridos em práticas de cuidado e acolhimento e não em práticas de violência e ainda mais violência sexual explícita então acho que é importante essa comissão apresentar esse tema eu vou senhor presidente apresentar uma solicitação de audiência pública para que a gente debata esse tema como comissão de saúde uma comissão séria que aborda os temas que são temas centrais eu protocolei ontem um projeto de lei que que propõe que as partidas de jogos sejam interrompidas em casos de cenas como essas que foram presenciadas vejam não era necessário ter um projeto de lei com esse conteúdo porque a gente não deveria ter nesse país esse tipo de prática mas tendo esse tipo de prática que infelizmente inclusive tem sido naturalizada porque não só as cenas foram circuladas como nós agora estamos vendo que essas cenas são repetidas em jogos de estudantes de medicina e como professora de medicina eu preciso me manifestar fiz protocolei esse projeto de lei e nós estamos também vamos protocolar um outro projeto de lei que é para a discussão do credenciamento recredenciamento autorização e avaliação das universidades privadas porque nós não podemos permitir que as instituições não sejam responsabilizadas é óbvio que os estudantes devem responder pelo crime que eles cometeram e eles já estão sendo investigados e passarão por todo o processo mas nós precisamos responsabilizar as instituições as instituições são responsáveis pelo tipo de prática que acontece no interior delas as instituições precisam ser responsabilizadas por condutas que são rotineiramente praticadas dentro dos cursos de medicina então é fundamental que a gente insira essa discussão sei que é uma discussão também com a comissão de educação dessa casa mas sugiro que a comissão de saúde também se posicione se manifeste manifeste e a minha proposição é que a gente o faça através de uma audiência pública em que a gente faça um debate amplo e restrito e que nos a gente precisa se manifestar contra qualquer tipo de prática que seja um tipo de prática de conteúdo de violência como foi o caso desse que nós presenciamos nessa semana obrigada presidente presidente em cima da fala da deputada eu gostaria que ela pudesse também direcionar a todos os estudantes de todos os cursos porque essa prática se é da medicina e eu abomino manifestei na minha rede social acredito que a universidade já tomou alguns encaminhamentos de expulsar esses estudantes não gostaria de ter profissionais na minha categoria na minha na minha formação desse tipo de profissionais mas é importante que ela não aponte só para um curso porque a gente vê cenas deploráveis de outros cursos em universidades públicas em universidades privadas e logicamente o projeto dela para que possa fazer possa ser amplo e possa ser democrático o suficiente que aborde todos os estudantes de todos os cursos se não vai ser um projeto nato e morto porque é mais uma vez endereça em cima de uma categoria estudante de medicina como se nós fôssemos os únicos culpados por essas cenas lamentáveis que nós vimos aí então há cursos inclusive dentro das universidades públicas dentro das universidades privadas que fomenta até situações mais deploráveis do que aquelas que escancararam e que mereceram o repúdio de todos os colegas médicos e das instituições da medicina inclusive ontem eu liguei para o Conselho Federal de Medicina pedi ao Conselho Federal de Medicina e espero que eles façam uma nota repudiando a atitude daqueles profissionais daqueles estudantes lá mas é importante que o projeto abarque todos os cursos em todas as universidades seja pública seja também universidades privadas senhor presidente um minuto primeiro eu tenho acordo que a prática deve ser rechaçada independentemente do curso e os dois projetos são gerais obviamente agora a gente precisa dizer com relação às instituições públicas que elas já têm procedimentos estabelecidos para esse tipo de prática existem processos administrativos nós tivemos vários casos no último período que as instituições públicas se manifestaram e se posicionaram e é por isso que sim eu quero focar nas instituições privadas porque elas precisam desenvolver práticas no interior dessas instituições que abordem essa problemática e o que eu quero mencionar de maneira mais incisiva é que os estudantes devem sim ser punidos mas as instituições devem ser responsabilizadas não é justo que apenas os estudantes sejam punidos e que as instituições não assumam essa responsabilidade então o objeto em específico que eu estou propondo é que as instituições desenvolvam mecanismos para lidar com essas situações e para mudar essa prática que infelizmente tem sido cada vez mais comum e está se naturalizando no nosso país Muito bem nós estamos caminhando é isso só fazer um registro aqui da nossa da nossa visita também a Uberlândia uma uma série de visitas que estão sendo realizadas por essa comissão em vários estados e na prática tem surtido seus efeitos primeiro de de sensibilização também cumprir o nosso papel de fiscais do dinheiro público e também do serviço público e eu estou aqui extremamente confiante que essa comissão no encerrado esse ano terá resultados práticos sobretudo para aqueles que dependem do sistema de saúde então parabéns a todos quero avançar aqui já para o final dizendo que nós temos algumas discussões que precisam ser realizadas sobre a vacina contra a meningite e também a questão um projeto interessante para a discussão coletiva do fornecimento dos populares leites especiais para aqueles que necessitam de que modo isso vai ser garantido efetivamente pelo SUS enfim em todos os municípios do nosso país e a gente vai seguir nesse debate nos próximos dias finalizando nada mais havendo a tratar encerro a presente reunião antes de convocar a reunião de audiência pública hoje 20 do 9 às 16 horas nesse plenário 7 para debater a situação da incorporação de medicamentos para o câncer de mamas no SUS está encerrada a reunião beleza